Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de lançamento da Dona Botiga que está lançando hoje, então no site, nas lojas físicas já está disponível para venda. Estou falando nada mais, nada menos, que glamour fever nesta embalagem toda fofa, com essas manchinhas aqui tipo leopardo, aquela é em relevo nessa caixinha toda marrom olha que coisa mais linda, o preço dele normal é R$146,90 e como lançamento está tendo um desconto ele está saindo por R$116,90, ok, preço ok, ele vem 75ml, esse é meu primeiro glamour da linha eu não tenho nenhum da linha glamour, então o glamour fever vai ser o meu primeiro porque, né, claro que ele tem uma pegada adocicada, meio achocolatada, então, né, falei assim não, eu quero esse perfume pra mim, e a embalagem é muito linda, é clássica, né, de todos os glamour ela é marrom em degradê, vem essa fitinha aqui, ó, de leopardo, essa tampinha maravilhoso gente, achei linda, olha só, coisa mais linda, eu achei muito chique essa embalagem o que vocês acharam? Olha só que coisa mais linda achei muito, muito fofo, vou falar um pouquinho das notas, tá, ele está classificado como oriental amadeirado tá, mas já vou adiantar pra vocês, ele não fica tão amadeirado, então a amadeirada dele aqui é bem mais sutil então, assim, não é aquela amadeirada que parece perfume masculino, não, gente, ele é bem um perfume bem feminino claro que perfume é questão de gosto, se você é menino e quer usar o perfume, fique à vontade, tá perfume pra mim não tem sexo, é super compartilhável, tá, mas aqui eu vou dizer porque tem muitas meninas que não gostam do cheiro da madeira, falam ah, fica uma pegada muito masculina, não, gente, eu não fico, então já vou dizendo logo de cara no topo ele tem bergamota, canela, pimenta preta, então logo que você borrifa devido a essa bergamota, você sente, assim, um leve cítrico nele então ele fica um pouquinho cítrico, dá um frescor, assim, meio cítrico, mas logo ele vai sumindo no coração tem lírio do vale, jasmin, sambac, peônia, flor de laranjeira e a cor de pink leoparde, que é uma orquídea aí, uma orquídea com pétalas aveludadas que dá todo o ar da graça desse perfume, aliás, ele tem muito, muito orquídea muito cheiro de orquídea nesse perfume, assim, gente, já vou adiantar que eu amei o perfume no fundo, patiolis, sândalo, baunilha e cedron, então o cedron ele deixa um pouquinho levemente amadeirado, mas nada assim que pareça um perfume masculino na minha pele ele predominou bastante a orquídea e logo que ele vai assentando você sente essa pegada meio achocolatada ai André, ele parece a Geoshock? Não, gente, ele não parece a Geoshock ele não é um perfume gourmand ele não fica um perfume gourmand, tá? Ele é um perfume bem oriental mesmo com um leve adocicado no fundo e ele fica bem cremoso, sabe? Aquele achocolatado cremoso junto com as pétalas de orquídea, então assim, ele é muito orquídea então pra quem ama orquídea, pra quem é fã de orquídea então vai amar esse perfume e é um perfume muito sensual, um perfume muito sedutor um perfume que eu digo que ele é mais, pro tempo mais frio mas se você quiser usar no calor, eu tô usando agora no calor pra testar pra vocês e só você colocar menos borrifados é um perfume sensual, um perfume envolvente um perfume mulherão, aquele perfume de chegar chegando aquele perfume que deixa rastro onde quer que você passa muito bom, muito bom nossa, eu fui muito elogiada com esse perfume e conforme ele vai passando, ele vai ficando mais esse fundinho adocicado ai gente, eu não sei se é devido a baunilha porque aqui ele não fala que ele tem nenhuma nota aqui de chocolate mas talvez essa baunilha deixe ele ficar um pouquinho mais adocicado um pouquinho mais quente nossa, mas ele é muito bom muito bom, já comentem aqui se vocês já adquiriram o Glamour Fever se vocês vão querer adquirir, o que vocês acham o preço, se vocês acharam que tá ok e já vamos comentar aqui, tá? nossa, mas o cheiro é muito bom o perfume é muito sensual olha o chocolate, o chocolate vem vindo mas gente, já falei, não é aquele chocolate da Geodote é aquele chocolate mais adulto é aquele chocolate, digamos assim mais da fruta mesmo mais do cacau sensual, sedutor na minha pele ele projetou assim eu fiquei sentindo ele durante uma hora, uma hora e meia e fixou entre 6 a 7 horas eu usei um dia ele ficou umas 6, outro dia ele ficou umas 7 então depende da temperatura depende da pele no momento se você hidrata mais, se você hidrata menos enfim, como eu já falei fixação e projeção vai muito de pele pra pele achei ok, eu gostaria que tivesse uma fixação além, né? uma fixação de 8 a 10 horas mas enfim eu achei que foi um bom perfume uma boa fixação, uma boa projeção não tenho reclamar desse perfume é sucesso garantido pelo menos eu amei demais então é isso espero que vocês tenham gostado muito desse lançamento já comentem aqui tudo o que vocês acham sobre esse perfume tá bom? vamos bater aquele papo que a gente sempre bate aqui no final do vídeo tá bom, meus amores? então um grande beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.